Jairo JK Construção Civil. Construções de casas, apartamentos, condomínios, tudo do piso ao teto. Com serviços de qualidade, sempre valorizando o investimento do cliente. Você que pretende construir, fale com Jairo JK Construção Civil e faça um orçamento sem compromisso. Fale com Jairo pelo fone 999-65-5797. Estúdio Ponte. Estúdio Ponte.